Está apresentada a nova configuração do Centro de Investigação e Inovação Científica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. A sessão decorreu no auditório do Hospital de Tomar, precisamente a estrutura onde ficará situado o gabinete de investigadores. Este é um passo decisivo para aliar a ciência à melhoria dos cuidados prestados aos utentes, numa dinâmica que envolve então a ULIS, assim como os Institutos Politécnicos de Tomar, de Santarém e ainda de Coimbra, ou seja, o conhecimento ao serviço da saúde. A ERTE marcou presença na sessão, a altura em que Casimir Ramos, presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, apontou para o pilar da inovação para que o desempenho clínico possa melhorar. Este centro de investigação tem como fundamento da sua criação a necessidade e aquilo que consideramos fundamental nos dias de hoje, se calhar foi sempre assim, vai ser sempre assim no futuro, de existir um pilar de inovação para que o desempenho melhore. E para haver inovação só é possível utilizando o conhecimento. E nós temos esse conhecimento, temos esse conhecimento de várias formas dentro da organização, quer em dados estruturais, quer em dados sociais, quer em dados intelectuais, e utilizar esse conhecimento é uma ferramenta fundamental para que possamos progredir no sentido daquilo que todos pretendemos, que é a melhoria da prestação dos cuidados de saúde, não só através daquilo que é a via clínica propriamente dita, mas também dos processos, procedimentos, daí que o fundamento do centro de investigação é bastante transversal, abrangente e numa ideia de ser multidisciplinar. Daí que, no momento, acolhe todo o profissional que queira investigar na área da saúde, mas desde a gestão, à enfermagem, à clínica, à bioquímica, enfim, a todas as áreas. E na verdade é que não podemos fazer isso sozinhos, podíamos fazê-lo, mas se calhar demorávamos mais tempo e desde o princípio que o propósito é juntar aquilo que é a nossa experiência e aquilo que é o nosso campo de trabalho com a área académica, com a academia. Já pontualmente fazíamos alguns protocolos, em particular, digamos que quando, na gênese desta ideia do centro de investigação para arrancar o IPT, que foi desde a primeira hora o parceiro privilegiado e também natural, portanto, é aqui da casa, somos todos a mesma casa, da mesma terra, portanto, mais perto, e quero, em nome do Conselho, prestar um grande agradecimento àquilo que tem sido a colaboração incansável do IPT em tudo aquilo que tem sido, no fundo, feito de parceria e nesta área em particular há coisas que ainda queremos aprofundar mais e desenvolver mais, porque há todo um caminho muito largo a percorrer. Então, nessa lógica, fomos prosseguindo no sentido de alargar mais parcerias a mais instituições académicas e fazer esse intercâmbio entre nós e a academia com duas linhas, digamos. Por um lado, a investigação, a investigação em parceria com a academia, e por outro lado, também a formação, quer de uma parte, quer da outra. Portanto, existir nestas instituições cursos para os quais também os nossos profissionais possam ter interesse e acesso protocolado, e o inverso, nomeadamente, na realização de estágios, numa estratégia programada e, portanto, permita esse avanço através da utilização do conhecimento. Por isso, hoje vamos assinar mais dois protocolos, portanto, com o IPT já temos um protocolo assinado desde há um ano e meio, sensivelmente, e com o Instituto Politécnico de Santarém e de Coimbra, dois novos protocolos, semelhantes, no fundo, naquilo que são os objetivos e que é o conteúdo, mas muito significativos naquilo que é os passos que possamos dar para o futuro e aquilo que possamos construir. É a nossa estratégia, também, no âmbito da ULIS, ou dentro do âmbito da ULIS, porque este projeto é um dos projetos, dos 32 projetos da ULIS, em que tem ainda uma composição mais complexa, porque o projeto passa pela constituição de uma designada academia da ULIS que integra o centro de investigação e a formação. Então, mas este é um dos pilares, é uma das partes desse projeto e temos previsto, com a publicação, com a realização do regulamento interno da ULIS e depois de tudo aquilo que é regulamentado em forma complementar, adaptar um novo regulamento para bolsas, para que os profissionais e os investigadores, por um lado, possam ser apoiados pela instituição, quer para realizar trabalhos de investigação e publicações, quer para, eventualmente, também frequentar em cursos que revertam para a melhoria da capacidade de investigação. Daí que, tudo isto é o projeto no seu âmbito geral, para o concretizar havia também que dar passos concretos, isso passou por criarmos um espaço físico aqui em Tomar, desde o início que tivemos esta ideia que sempre transportarmos para o exterior, que este cérebro, ou um pensante, seria na unidade de Tomar e, portanto, o espaço está dedicado, tem, portanto, pessoas 100% de tempo dedicado a colaborar, no fundo, a sistematizar todo o procedimento de funcionamento do centro e a porta está aberta para as coisas crescerem à medida que as circunstâncias o permitem. Portanto, nem ter uma estrutura muito grande para aquilo que está a começar, nem um dia não ter estrutura para algo que é muito grande. Portanto, é uma regra básica da gestão, para não ter muitas crises de crescimento. Daí que estão criadas as condições, as infraestruturas, já temos vários investigadores inscritos, já um número bastante interessante, mas também este momento faz parte de incentivar os profissionais da área abrangente da ULS, que é dos cuidados hospitalares, dos cuidados primários, a todos participarem em conjunto com as entidades que vamos assinar o protocolo, fazer um trabalho bastante profundo e que, sobretudo, reverta para uma melhoria dos processos que utilizamos e para a melhoria depois dos cuidados que prestamos. Resta-me, por isso, no fundo, frisar a importância que este momento tem, porque não é também um fim de nada, é o início, e também acrescentar que, para além das instalações e dos recursos humanos, quer a unidade de tomar torres novas e abrantes, também estão equipadas com o software de estatística, de tratamento de dados estatísticos, para qualquer investigador não ter que se solucar um propósito a tomar para trabalhar dados, se for o caso. A nossa ideia é um pouco também que esses passos, e sobretudo o espaço aqui em tomar, seja um centro de encontro dos especialistas, ou dos investigadores, portanto, quando há que fazer uma reunião de equipa, algo do género, que o centro de investigação seja um lugar vivo, portanto, onde as coisas acontecem, e não somente, portanto, um gabinete onde a doutora Rita, mais alguém, mas a Sílvia, que tem sido incansável a ajudar a doutora Rita, estão lá para tratar de burocracia. Não, convém que seja um local de discussão, de debate e de trabalho, de investigação. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, não escondeu a satisfação pela centralização do centro no território nabantino, aproveitando a oportunidade para elogiar o papel da ULIS Médio Tejo e ainda do IPT. Dizer a todos, naturalmente, que é, enfim, para o município e para a autarquia, é um grande regozijo, naturalmente, que esta iniciativa decorra, naturalmente, que, por um lado, enfim, o centro hospitalar do Médio Tejo é para nós uma instituição importantíssima, desde logo pelo serviço que presta, e agora com esta nova realidade também das unidades de saúde locais, portanto, com o serviço que presta às nossas populações, mas depois também, enquanto espaço de conhecimento e de promoção desse conhecimento, e associado a outra importantíssima instituição, que é o Instituto Politécnico, até por via dos postos de trabalho, que quer uma, quer outra, enfim, são responsáveis, obviamente, que são duas importantíssimas instituições do nosso território. E, portanto, esse trabalho que, em conjunto, possa ser produzido no sentido de acrescentar valor, de acrescentar conhecimento, e de, ao fazê-lo, poder trazer ao nosso território, que não seja só para as reuniões, que seja também, para mais alguns momentos, que possa trazer ao nosso território investigadores, que possa trazer ao nosso território mais pessoas que, também, por essa via, desde logo, sejam também promotores da mais-valia que o nosso território tem para oferecer. Naturalmente, para nós, é muito importante, e, portanto, no essencial, o que posso dizer é isso mesmo, valorizar esta iniciativa, que seja um primeiro dia de muitos passos a fazer em conjunto, e, naturalmente, o município também quer estar para colaborar sempre que necessário, sempre que possível, e sempre que entendam que a nossa ajuda é, de facto, uma mais-valia e possa ser pertinente. Portanto, obrigado a todos. Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, foi uma das individualidades a marcar presença na sessão. Ele que está, há muitos anos, nos quadros do Centro Hospitalar, precisamente na área da patologia clínica. Agora, enquanto dirigente, elogiou esta aposta. Começo, enfim, por dar os parabéns e por desejar as melhores felicidades a esta nova entidade, que é a unidade local do centro do Médio Tejo. Um conjunto de desafios que tenho que necessariamente abraçar. Eu sei que este início é um início muito difícil, pelo menos, nós temos tido, nós na Ordem dos Médicos temos tido conta disto. Há uma grande dificuldade, é natural, no início de um projeto, na construção destas ULS, mas eu tenho a certeza, enfim, com o contributo de todos, com a boa vontade de todos, e aqui a Ordem dos Médicos também oferece toda a sua disponibilidade para ajudar naquilo que for necessário, a ULS do Médio Tejo chegará, com certeza, a um bom porto. Eu não deixo aqui de relevar a importância deste acontecimento, porque, juntando aqui os três pilares absolutamente fundamentais dos cuidados de saúde em Portugal, e nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, o Pilar Assistencial, e esse, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e agora a ULS do Médio Tejo, incluindo, obviamente, a função muito importante dos cuidados de saúde primários, tem dado provas aqui de uma grande eficiência, muitas vezes, apesar das dificuldades, mas tem existido uma resposta de qualidade aos utentes do Médio Tejo, obviamente, que temos sempre de querer melhor, temos que sempre de querer mais, mas a resposta tem sido satisfatória, a formação. Eu sei que o Centro Hospital do Médio Tejo e que os cuidados de saúde primários do Médio Tejo têm reservado um papel muito importante para a formação médica, estou mais atento, obviamente, à formação médica, tendo em conta que sou médico e que ocupo este cargo na órgão dos médicos, mas também de todas as outras classes profissionais. E sem uma boa formação médica, sem uma aposta concreta na formação de todos os profissionais de saúde, nunca iremos ter bons cuidados de saúde. E, finalmente, o terceiro pilar. E aqui eu deixo um enorme elogio à ULS do Médio Tejo por ter abraçado este desafio, que é um desafio importante, da investigação. Da investigação e inovação clínica. Está aqui também a palavra inovação. E não deixa de ser relevante e já passarei a explicar porquê. Mas nós temos aqui três vertentes absolutamente fundamentais de resposta em saúde no nosso país. A resposta assistencial, porventura, mais importante ou mais visível para os doentes que recorrem ao Médio Tejo, às instituições de saúde do Médio Tejo, a formação, não menos importante, para todos os profissionais, é uma característica dos profissionais de saúde, é quererem se desenvolver, eu acho que carreguei aqui no rato, é desculpa, quererem desenvolver, quererem ser exigentes com a sua formação. E as instituições de saúde, nomeadamente a ULS do Médio Tejo, têm obrigação de corresponder a esta exigência de formação. E, finalmente, este terceiro veitor, que é o veitor da investigação, é ele também indispensável. Muitas vezes é secundarizado, muitas vezes é desvalorizado, mas isso é um erro muito grave que Portugal tem cometido nestes últimos anos. E, aliás, o mapa que nos apresentou a Rita, e permite-me, enfim, a Rita fez parte e faz parte do serviço de patologia clínica, do qual ainda sou funcionário, portanto, eu conheço há alguns anos, mas a Rita mostrou-nos aqui um mapa muito importante que mostra bem a falta de aposta que Portugal tem tido, infelizmente, na ciência, na inovação, no desenvolvimento da ciência. e isso coloca Portugal necessariamente num país mais, enfim, no fim de linha naquilo que é a investigação. Ora, a investigação é um aspecto absolutamente essencial e importante de qualquer sistema de saúde. E é importante fundamentalmente por causa de três motivos. O primeiro motivo é o motivo da ciência. Nós trabalhamos, nós desenvolvemos a nossa atividade baseado naquilo que é a evidência científica. Todos nós. A atividade da saúde em Portugal não é uma atividade de chalatanice, não é uma atividade fora da ciência. Nós temos que saber respeitar a ciência em todos os momentos e saber aplicá-la. E é isso que está a fazer, que está a desenvolver a unidade local de saúde do Mediotejo. É uma aposta forte na ciência. E essa aposta, este é o segundo ponto, também é muito relevante porque constitui também, e isso não deixa de ser importante, um projeto para os seus profissionais. Muitas vezes os políticos, ou enfim, quem tutela a saúde, pensa que o Serviço Nacional de Saúde se pode desenvolver sem profissionais de saúde. Que basta investir em boas infraestruturas, basta investir na tecnologia, e não investir nas pessoas. E nós temos visto uma rampa descendente no desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. E é preciso nós agarrarmos em projetos, em projetos concretos, para fixar os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E eu não tenho dúvidas nenhumas que o Centro de Investigação e de Inovação do Mediotejo, de Inovação Clínica do Mediotejo, vai servir esse propósito. Ligando os profissionais de saúde entre si, ligando os profissionais de saúde à instituição, podendo atrair mais profissionais de saúde para estes projetos de investigação, e sobretudo, manter os profissionais de saúde que atualmente estão no Centro Hospital do Mediotejo, que estão nos cuidados de saúde primários, mantê-los com projetos que são verdadeiramente projetos que os possam atrair. Mais do que tudo, aquilo que os profissionais de saúde querem é poderem ter condições adequadas para desenvolver a sua atividade. E a sua atividade, ela também tem uma componente assistencial, que é fundamental, uma componente formativa, e agora passa a ter de forma estruturada o LIS, os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares não começaram hoje a fazer investigação, já se faz investigação no Centro Hospital do Mediotejo e nos cuidados de saúde primários, mas pela primeira vez esta investigação é estruturada, tem um enquadramento, tem um suporte, tem um apoio da própria instituição e isto é muito relevante. E finalmente o terceiro aspecto que eu não queria que nos esquecêssemos, que é a finalidade desta investigação. A investigação básica, a investigação clínica, translacional, tem que ter aqui um ponto final que é o doente. Nós fazemos investigação, não propriamente para nos divertirmos, não propriamente para termos aqui, enfim, pontos de ocupação, mas esta investigação, isto é que é o verdadeiramente relevante naquilo que está a ser criado oficialmente hoje, é para melhorarmos as condições dos nossos doentes, para melhorarmos a condição da medicina que é praticada, a condição dos cuidados de saúde que são praticados na ULS do Mediotejo e fora da ULS do Mediotejo. Isto é um contributo para melhorarmos o Serviço Nacional de Saúde, é um contributo para melhorarmos a saúde em Portugal e por isso é um contributo para melhorarmos a vida das pessoas. e é para isso verdadeiramente que é criado o Centro de Investigação e Inovação Clínica da ULS do Mediotejo. Este objetivo, esta finalidade, nunca a podemos perder porque o nosso papel nos cuidados de saúde, o nosso papel no Serviço Nacional de Saúde é sempre, em primeiro lugar, o doente e construirmos à volta do doente um conjunto de instrumentos que nos permitem o servir cada vez melhor, o servir cada vez com mais qualidade, o servir cada vez com mais humanização e os serviços, como sabem, precisam de muita humanização, mas o servimos sobretudo respeitando aquilo que é a ciência, o desenvolvimento da ciência e a inovação. Aqui não nos vamos limitar, com certeza, a estudar os processos científicos, mas queremos contribuir com melhor ciência, com melhor tecnologia, com melhor medicina, com melhores cuidados de saúde, através da inovação. No início da sua intervenção, o professor Casimiro intitulou-me como padrinho, que eu iria padrinhar e é com todo o gosto que eu irei padrinhar, mas um padrinho segue depois a evolução desta, neste caso, deste centro e a seguir atentamente a evolução do centro, porque também não é só criar por criar, nós que temos que saber criar projetos, manter os projetos e desenvolver os projetos, precisamente para esta finalidade. E é com muito orgulho que eu estive nesta sessão, como é com muito orgulho e muita satisfação que eu volto sempre aqui ao Médio Tejo, ao ULS do Médio Tejo, e este sinal é um sinal muito importante. Das primeiras iniciativas da ULS do Médio Tejo foi precisamente a criação de um aspecto muito importante que é muitas vezes desvalorizado, que é a primazia da ciência ao serviço dos nossos leitos. Muitos parabéns e muito obrigado. Finalmente, em fecho de sessão, João Patrício, pró-presidente do Instituto Politécnico do Tomar, destacou a cooperação existente entre as entidades envolvidas e abriu portas para uma colaboração ainda mais efetiva. Nós, Politécnico do Tomar, como já aqui foi dito, temos o prazer de trabalhar com a ULS Médio Tejo, acho que não me enganei, pois não, é o nome, temos que nos ir habituando, não é? Mas acho que sim, não errei, portanto, à primeira consegui dizer corretamente o nome. É uma cooperação que já se vem estabelecendo quer na área de investigação e quer na área também de estruturação, de procura, de criação de oferta formativa que esteja dentro da nossa área de competência, mas que também seja útil para a ULS do Médio Tejo e, portanto, esperamos nós para toda a região. No que tem a ver com aquilo que nos traz aqui hoje, o Politécnico do Tomar obviamente tem todo o prazer em colaborar, nomeadamente através das suas duas unidades de investigação. Nós temos uma unidade de investigação mais diretamente ligada àquilo que nos parece ser o interesse do Centro de Investigação e Inovação Clínica, que é o Centro de Investigação em Cidades Inteligentes, portanto, que tem aqui algumas interseções que nós já começámos a explorar e que agora com esta estrutura mais formalizada e mais estruturada queremos ver consolidadas. Quando eu olho para esta iniciativa ocorrem duas palavras que eu vou passar a explicar. A primeira palavra é coragem e eu queria dar os parabéns ao professor Casemiro e à doutora Rita Reis nas suas pessoas a todos os intervenientes, como é óbvio, pela coragem que tiveram em afirmar a investigação e a inovação como um eixo principal ou um eixo muito importante da vossa atividade. E, portanto, isso justifica a palavra coragem porque criar uma estrutura deste género nos tempos que correm com as dificuldades que são, enfim, publicamente conhecidas de todos é um exercício antes de mais nada de coragem. E para exercícios de coragem, como é óbvio, podem contar connosco com o Politécnico do Mar Castadeus para nos enriquecermos em conjunto porque é nessa perspectiva que nós olhamos para esta iniciativa. A outra palavra tem sempre a ver com o que é a investigação de um ponto de vista genérico. Na nossa ótica a investigação é, entre outras coisas, um exercício de generosidade é a criação de conhecimento o que um investigador ou um cientista faz é criar conhecimento e disponibilizá-lo à comunidade. É, portanto, uma dádiva é usar aos outros aquilo que sai que é construído com o nosso esforço com o nosso tempo com o nosso suor espero que não muito com o nosso sangue mas com as nossas lágrimas algumas vezes é algo que nós partilhamos com a comunidade e é esse exercício que eu aqui também vejo plasmado e termino não vos vou tomar muito mais tempo enaltecendo este exercício enaltecendo a visão que o LIS Medioteche teve ao criar este centro e desejar muitas felicidades ao centro muito sucesso porque o vosso sucesso será também o nosso sucesso muito obrigado e aí e aí O que é isso?